Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e o sexto em distância do Sol. É também o planeta que possui o maior número de luas conhecidas, com 82 no total. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre as sete maiores luas de Saturno, mostrando suas características principais. Apresentaremos as luas em contagem regressiva, da menor para a maior. Em sétimo lugar, aparece Mimas, com 396 quilômetros de diâmetro. É o menor corpo do Sistema Solar a conseguir tomar a forma praticamente esférica. Dá uma volta em torno de Saturno em menos de um dia, para ser mais exato, em 22 horas e 36 minutos. Sua distância média do gigante gasoso é de apenas 186 mil quilômetros. A maior parte da superfície de Mimas é composta por grandes crateras de impacto, que podem variar de tamanho até mais de 40 quilômetros de diâmetro. Sua característica mais marcante é uma cratera gigante, que recebeu o nome de Herschel, em homenagem ao descobridor dessa lua. Essa cratera é tão grande que acaba fazendo com que Mimas pareça a estrela da morte da série Star Wars. Encélado é o sexto maior satélite natural de Saturno. Seu diâmetro é de apenas 504 quilômetros. A distância da sua órbita de Saturno é de aproximadamente 238 mil quilômetros. Fica entre as órbitas de outras duas grandes luas, Mimas e Tetes. Encélado completa sua órbita em 32 horas e 54 minutos. Encélado possui um oceano global de água líquida sob sua superfície gelada. E no seu polo sul, lança jatos pulverizados desse oceano no espaço. Cientistas acreditam que as fontes termais de Encélado que jorram no espaço não sejam muito diferentes das fontes hidrotermais existentes no fundo do oceano terrestre. Com seu oceano global, química única e calor interno, Encélado se tornou um local promissor para a existência de vida fora da Terra. Na quinta posição temos Tetes. Seu diâmetro irregular é de 1066 quilômetros. Esse corpo frio e sem atmosfera é muito semelhante às duas luas um pouco maiores que ela, Dione e Réia. Com a exceção de que Tetes não é tão cheia de crateras quanto as outras. Isso ocorre devido a sua proximidade de Saturno, causando o maior aquecimento das marés. Sua distância média do gigante gasoso é de 295 mil quilômetros e sua órbita dura 45,3 horas. O hemisfério norte de Tetes é de cor mais clara e foi modificado por eras de bombardeio de asteroides e colisões com corpos menores. Onde podemos observar que algumas crateras estão sobrepostas a outras mais antigas. Na quarta posição aparece a lua Dione, com aproximadamente 1.124 quilômetros de diâmetro. E dá uma volta em torno de Saturno a cada 2,7 dias, mantendo a distância média de 377.400 quilômetros. Que é praticamente a mesma distância entre a Terra e a nossa Lua. Dione é composta, provavelmente, por um núcleo denso de rocha e o restante do seu material é formado por gelo. Sendo que devido às baixas temperaturas em sua superfície, esse gelo é muito duro e comporta-se como se fosse rocha. Pó de gelo muito fino do anel E de Saturno constantemente bombardeia a superfície de Dione. As características de Dione incluem terrenos com muitas crateras de impacto, outros com poucas crateras e ainda áreas fraturadas. Os cientistas acreditam que alguns impactos podem ter feito Dione girado e mudado para sua posição atual em cerca de 180 graus. Outro detalhe interessante sobre Dione é que ela bloqueou gravitacionalmente duas luas muito menores. Helena, que orbita Saturno 60 graus à sua frente e Polideucis, que orbita 60 graus atrás. Esses locais onde as luas orbitam também são conhecidos como pontos lagrangianos L4 e L5. A medalha de bronze entre as luas de Saturno vai para Japeto. Giovanni Cassini descobriu Japeto em 25 de outubro de 1671. No entanto, para os astrônomos, essa lua apareceu durante muito tempo apenas como um ponto cujo brilho variava de mais brilhante a mais fraco ao longo de uma órbita em torno de Saturno. As passagens das sondas Voyager 1 e 2 em 1980 e 1981 confirmaram essas observações. A explicação se dá pelo motivo de seus hemisférios possuírem cores diferentes. Um lado é mais claro e o outro muito mais escuro. Japeto tem sido chamado então de Yin e Yang das luas de Saturno. Um lado tem uma refletividade tão escura quanto o carvão e o outro lado é bem mais claro e brilhante. Seu diâmetro é de 1.472 km e dá uma volta em torno de Saturno a cada 79,3 dias, mantendo uma distância média de 3.561.000 km. É, portanto, uma das luas mais afastadas. Em segundo lugar na nossa lista aparece Heia, com 1.528 km de diâmetro e completa uma volta em torno de Saturno a cada 4,5 dias, sempre com o mesmo lado voltado para o planeta. Sua superfície fria é composta basicamente por gelo de água e rocha, porém, existe muito mais gelo do que rocha. Também possui uma fina atmosfera, composta por oxigênio e dióxido de carbono. Suas crateras antigas sugerem que não deve ocorrer muitas mudanças em sua superfície, como ocorre com outras luas mais próximas do gigante gasoso. E em primeiro lugar na nossa lista vem Titã, que também é o segundo maior satélite natural do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Ganymedes de Júpiter. Titã possui um diâmetro de 5.150 km, que é maior, inclusive, do que o diâmetro do planeta Mercúrio, que possui, nesse caso, apenas 4.878 km. Titã também possui uma atmosfera densa, bem parecida com a atmosfera da Terra, embora com outros elementos químicos. Já foram evidenciados corpos líquidos estáveis em forma de rios e lagos na superfície de Titã. A órbita de Titã dura aproximadamente 16 dias terrestres e mantém uma distância média de Saturno de 1.200.000 km. Titã possui uma rotação sincronizada, apresentando sempre o mesmo lado voltado para o planeta. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Isso ajuda muito o nosso canal a ganhar relevância no YouTube. Não se esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário e compartilhar com seus amigos. Te espero no próximo vídeo. Até lá, amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri